Aos poucos, o ginásio foi lotando. Elas desfilaram, foram presenteadas e aproveitaram cada minuto do dia delas. O ginásio tem capacidade para 8 mil pessoas e está completamente lotado. Mães de todas as idades que além de receber a premiação, ainda tiveram a oportunidade de ser homenageadas pelos próprios filhos. A homenagem ao dia das mães foi realizada pela Prefeitura de Cocal. O evento contou com a participação de alguns convidados, como os deputados Júlio César e Georgiano Neto, além de vários prefeitos das cidades da planície litorânea. De acordo com o prefeito Rubens Vieira, este é o quinto ano que as mães de Cocal têm a oportunidade de celebrar o momento todas juntas. Isso mostra a credibilidade que nós temos hoje com as mães cocalenses, com os pais, com o povo cocalense. E todo evento que a gente faz no município de Cocal, a gente tem um apoio monstruoso da população no Cocal. Mostra que nós estamos no caminho certo, mostra que o trabalho que a gente vem realizando à frente do município de Cocal é aprovado pela população do nosso município. Foram mais de 300 prêmios e várias apresentações. Um momento que vai ficar na história de cada uma das mães que foram ao ginásio comemorar o seu dia. Uma data que vai ser lembrada até mesmo para quem viajou quilômetros para prestigiar a homenagem para as mães de Cocal. A população de Cocal se encontra aqui festejando esse momento, até porque são as mães, as mulheres, as donas do lar que constroem a grandeza das famílias e que com certeza geram renda, geram riquezas para cada vez mais construir um novo momento, um novo futuro. Parabéns às mães aqui do município de Cocal. Parabéns às mães que estão nos vendo neste momento em todo o Piauí, através desta grande emissora. Parabéns ao povo todo de Cocal pelo grande líder que tem, que é o prefeito Rubens. É um evento magnânimo até pelo tamanho do evento. A quadra está cheia, tem gente lá fora, o prefeito Rubens está com crédito, está mostrando um bom trabalho e hoje mostrando mais uma vez que tem o apoio do povo. Nós estamos hoje comemorando um dia que é o motivo da nossa existência, que é o dia das mães e eu como prefeito aqui vizinho do nosso amigo Rubens não poderia deixar de vir prestigiar essa festa maravilhosa, uma festa monstruosa, muita gente vindo aqui participar dessa festa do dia das mães e aqui eu quero parabenizar especial ao prefeito Rubens Vieira. O pessoal mais especial na vida de qualquer ser humano é a nossa mãe, né? Então aqui a gente tem que parabenizar o prefeito Rubens por desde o primeiro ano de mandato dele, ele homenagear nesse dia o dia das mães presenteando. Mais uma festa belíssima aqui, as mães de Cocal, com certeza estão de parabéns, uma festa maravilhosa, muitas mães, com certeza todas vão sair daqui cientes de que o valor que uma mãe tem e o Rubens, prefeito do município, realmente valorizando as mães, está de parabéns, acredito que toda mãe nesse dia de hoje é feliz e com uma festa belíssima dessa não é diferente. Música Música Música